O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, mais uma funcionária aqui. Qual que é o nome da senhora? Osmeire. A senhora também não gostaria de abrir a conta aqui? Não é que eu não gostaria, pra mim tava bom do jeito que tava. Agora eu ouvi falar que as propostas aqui tão sendo bem melhores, né? Então tô aguardando, né? Só tô revoltada porque o último já tá na fila lá, ó. E a gente chegou aqui há muito tempo, tá tudo aqui na fila de espera. Gente, todo mundo tem compromisso, né? Então eu não acho certo, tá errado isso daí. A conta da senhora, conta salário, é lá na Caixa Econômica? É, na Caixa Econômica. E os serviços prestados lá, como que tá? Não tenho o que reclamar. Pra mim, são ótimos. A senhora gostaria, por vontade própria, de fazer a mudança? Como eu falei pra você, eu ainda não sei as propostas daqui, mas o pessoal tá falando que são boas também. Então agora eu não posso te falar, né? Se vai ser melhor ou pior, né? Primeiro eu teria que conversar com o pessoal. A senhora já conseguiu fazer a abertura da conta aqui? Não. Não, você tá na fila lá ainda? Tô na fila, então. Quem chegou o último já vai ser atendido, ó. E o pessoal que faz muito tempo que tá aqui, continua esperando. Tá errado, gente. Todo mundo tem compromisso, né? Portanto, é isso aí, ó. Tá um pouco de tumulto aqui na abertura da conta dos funcionários da Prefeitura. Tchau. 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 Tchau.